Oi, sermaninhos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, eu tô aqui no banheiro da casa da minha amiga, Eduarda, que eu e outra amiga que tá aqui, a gente vai trollar ela, ignorando ela. Então, a minha mãe já tá chegando pra vir me pegar na casa dela, então nesse tempinho eu vou ignorar ela. Então, por isso que eu tô falando baixo, porque o banheiro é do lado do quarto dela. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal e me siga nas minhas redes sociais. Bora pro vídeo. Pelo meu coiso, ó. Ai... Cara, eu preciso fazer um caloramento no meu dente. Então, olha aí, olha aqui. Nossa, pode ir tipo... Ai, tu colocou carinha de coração? Mano. Ah, GTA? É de hambúrguer, filho. Pega esse daqui, ó. Mano, é muito bom. Oi, velho, que legal isso aqui. Eu amei, tipo, tu colocou o nome do canal ali na TV. É. A gente começou uma ótima amiga lá. Vou marcar pra... Eu e tu ir no cinema. Porque tu já assistiu o Vingadores? Não. Mas eu quero ainda. Eu não assisti, que bom. Ah, gente, pode ir? Eu e tu? Uhum. Primeira pessoa do mundo que fala que não assistiu o Vingadores. Porque eu não entendo o que eu peço, todo mundo já assistiu. Cara, que saco! Pega esse hamburguinho. Cara, saco! Tá filmando? Não. Oxe, tu olha, tem que saco, vai pra lá. Eu vou te bater. Eu vou te bater, tá? Tu falando sério, mano. Vai ficar chata. Eu sou chata. Tu tá ficando muito chata. Mano, muito chata vocês. Nossa, eu nunca vi. Do que chata? Ficar falando aí, meu. Que coisa chata. Deixa a gente. Ai, pop. Saco. Eu amo essa menina. Morteira, eu também sei. Eu também. Ela é muito linda, é muito tudo, né? Ela casava há pouco. É. Tá, aí a gente faz os Vingadores. Vingadores, lá do eu. Ah, é a Lorena. Aquela... A Pietra, Quintel. A Lorena. É, quando é poliana. É. A Lorena. A Lorena. Nossa, nem o celular. Nossa, parece muito, né? Tipo, é um Iphonezinho. Sim. É da Caderno. Acho que eu perco uma noção. Gente, ela tá muito brava. Eu vou falar que vai beber água pra gente conversar com vocês. Tem isso, né? Ela saiu. Quando ela voltar, a gente vai falar que a gente vai beber água. Então... Ai, vamos deixar ela sozinha. Ela tá muito brava. Eu tô de sapinha, mano. Que saco. Louca. Como é o meu celular. Não é ela louca. Vai se tratar, Eduardo. Mano, batatinha é muito legal. Para. Olha, eu não tô de brincadeira. Não tô achando graça. Que bom. Então sai daqui, velho. Eduardo. Para. Você tá molhando meu cabelo, eu vou te matar. Eu tenho uma festa pra ir. Não tô achando graça. Ai, gente. Vocês viram? A gente tá aqui no banheiro agora. A gente se trancou. Ela tá bem brava. Ela tava jogando água, né? Ela começou a jogar água. E a gente vai pra uma festa que não pode molhar o cabelo. E ela tá muito, 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 muito brava. Tipo, tem muito medo. A gente vai dar mais um chico nela agora. A gente vai entrar no quarto agora. E dar mais um chico nela. A gente vai ficar conversando. Tô na risada. E não tem coro nela. Só que não dá, gente. Eu tenho um ataque de riso. Então eu preciso tentar fazer assim. Eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho um ataque de risos. Enfim, vamos lá. Lulu. Tchau. Lorena. Tchau. Vem, Yasmin. Eu vou soltar as minhas quentes aqui. Uhum. Eu vou me organizar, sabe? Tá. Acho que eu tô me... Jogando, vale pra eu jogar também. Uhum. Vé, baixa o jogo no teu celular. Isso é uma Burger Shop. Eu quero que tu passe nessa parte pra eu conseguir jogar. Porque essa parte tá difícil. Uhum. E vou estar no nosso outro lado do cinema. Aí vai um dia, gente. Vai assistir Vindadores. A gente come, então. É, pode ser tipo, vai. Um dia de sábado, sei lá. Sim, porque eu tenho que vir pra Santos, né? É. Ai, mas... Você será que jogou tua mochila ali, viu? Não sei. Realmente. Dá um soco na cara da pessoa. Sim. Ai, a Lorena é muito linda. De uns costas, né? De uns costas. Ai, ai. Quem é que tá falando comigo? Não tô. Ai, eu nem consigo. Traz ela aqui. Traz ela aqui, Yasmin. Então, Yasmin, traz ela aqui. Você tira a papinha da chão, né? Aqui. Aqui, eu tenho que ir comigo. É, noirinha. Vamos fazer um vlog? Oi, tu? Tipo, da tarde com a gente? Vamos. 1, 2, 3 e... Oi, Sérgio Morinhos! Tudo bem com vocês? Bom, gente, a gente tá aqui com a Yasmin. E a gente vai fazer tipo um vlog da nossa, assim, de tarde. Uma coisa bem sem compromisso mesmo, só mostrando. Isso, são 5 e 17, ó. 5 e 17. Aqui em cima. Aí vem 5 e 17. E a gente tá assim, fazendo a hora. Olha. Olha. E é isso. Ela me empolga. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês se eu fizer alguma coisa, assim, de jogar algum jogo. Enfim, sei lá. É isso. Beijo. Pronto. Agora voltando ao meu joguinho. Sai, Yasmin. Sai, Yasmin. Sai, Yasmin. Sai, Yasmin. Sai, Yasmin. Sai, Yasmin. Você tá gravando, Yasmin. Meu vlog. Se você nunca comecei a ganhar, Yasmin. Tô nem aí. Te para de gravar. Aqui, eu vou fazer carinho. Oi, gente. Minha filha de mochita. Parou a chuva. Olha só como tá bonito. Nossa, como quebra isso? Como quebra? Tira o pau. Como quebra, meninas? Ih, cheguei. Ah, acabou não. Ih, meu pezinho. Ai, mencinho. Ai. Senta aqui. Bom, gente. Essa foi a trulagem de hoje. Se vocês gostaram, vai deixando like. Like, ignorando ela. Ignorando a minha amiga. Ai, agora a trulagem é aqui. Eu já sabia. Ele encontrou em você. Mentira. Quê? Esse vídeo vai ser muito bom. Vai ser muito alto, juro. O que que é isso, mano? Eu gravei no meu celular. Eu tô... E a gente me traiu. Gente, eu não imaginava, juro. É que é. Velho, eu sabia. Ela ia ficar muito brava. Ela ia ficar muito puta. Não indique nada. Miga. Calma. Ai, gente. Enfim, essa foi a trulagem com todo mundo. Velho, essa trulagem vai dar muito... Deu muito certo. Primeiro é que você cavou em pé. Não vai dar pra postar no vídeo. Calma, você vê. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Então, de vez que você jogou nela, você jogou água em mim também, né? Mano, eu não acredito que vocês me trollaram. Sim, a trulagem da trulagem. Trollagem da trulagem, meu Deus. Ai, gente, depois dessa trulagem maravilhosa, deixa o like. Essa trulagem foi top, hein? Então, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso. Eu fui trollada, ela foi trollada no começo. Ai, meu Deus. Enfim. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.